Ae, a partir desse momento a putaria começou, hein Cheia o limão do flash no celular Liga o flash no celular, hein Porque vai começar o fundo sim Vai começar a putaria Liga o flash no celular É um ano sem trastar, hein Vamos lá Liga o flash no celular que a putaria começou Liga o flash no celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já cansou Só quem tá feliz vem comigo fazer Ei, oh, ei, oh, ei Ei, oh, ei, oh Vem, 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 vem Tá no camarote, gastando o dinheiro O DJ do bairro fez o salseiro Quem tomou farinha e a brisa não passou Levanta a nua, vão, vem comigo fazer Ei, oh, ei, oh, ei Ei, oh, ei, oh, ei Ela tá mais forte, ela tá te dar Hoje tá com a intenção Hoje ela ficou solteira Sei que esqueci o bar стали Só quem já lovers Também ainda não é Não pode Obrigado.